Raiou, resplandeceu e mudou A barra do dia, o campo alecuou A flor se abriu, a gota de ordalho brilhou Quando amanhã surgiu os dedos do nosso Senhor A paz amanheceu sobre o país E o povo até pensou que já era feliz Mas foi pra todo mundo pareceu E o menino Deus nasceu Raiou, raiou, resplandeceu e mudou A barra do dia, o campo alecuou A flor se abriu, a gota de ordalho brilhou Quando amanhã surgiu os dedos do nosso Senhor A paz amanheceu sobre o país E o povo até pensou que já era feliz E o povo até pensou que já era feliz E o povo até pensou que já era feliz E o povo até pensou que já era feliz E a barra do dia, a sede E o povo até pensou que já era feliz Ficou que já era feliz Vão ser feliz E o povo até pensou que já era feliz A dor se abriu, a gota de ordem O céu brilho, a louca de um bairro brilhou Quando amanhã surgiu com o dedo de nosso Senhor A paz amanheceu sobre o país E o povo até mexeu e já era feliz Mas foi pra todo mundo faleceu E o mundo deu, adeus A tristeza se abraçou com a felicidade E doando danos de alegria e liberdade Mas em si eu perco a mão do peito da cidade E me deu vontade de cantar pro meu amor O céu brilho, esclareceu o mundo A larra de dia, a canção do galego A luz abriu, a volta de um bairro brilhou Quando amanhã surgiu com o dedo de nosso Senhor A paz amanheceu sobre o país E o povo até pensou e já era feliz Mas foi pra todo mundo faleceu E o povo do meu Deus A paz amanheceu E o povo do meu Deus A paz amanheceu E o povo do meu Deus A paz amanheceu